Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada a você torcedor, a você torcedora que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com que leva a partir desse instante o nosso esporte.com, esporte.com um programa de esportes falando de futebol, falando de futsal, falando de ginástica rítmica levada ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre neste horário, aí subo comando nos botões, é o tempo do rádio, né? O comando dos botões, ele, Arnold Fortes, aí no estúdio do rondonialvivo, eu hoje continuo aqui em casa, tá certo? Sem máscara, até porque não, como eu estou em casa, estou sem máscara, claro, mas não vamos deixar de utilizar essa máscara famosa, porque a Covid não foi embora ainda, meu caro Arnold, e eu já tomei a terceira dose, assim como você também, deve comparecer, deve, quem não tomou ainda a vacina, vá lá, vá lá no posto e tome sua vacina. Hoje, segunda-feira, só penso em sexta-feira, que sexta-feira? Segunda-feira, já estou pensando em sexta-feira, né? Hoje é o dia nacional de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Hoje também, o Arnold, é comemorado o dia nacional da extensão rural, tá certo? Esse, portanto, os dias, o dia do madeireiro, dia 6 de dezembro também, é o dia do madeireiro, tá certo? O meu caro Arnold, hoje nós vamos falar do futebol das meninas, e falando do futebol das meninas, vem sempre, logo aqui na memória, o time do Fênix, né? As meninas do Fênix Fênix estão em mais uma semifinal, vamos falar também do braço. Isso, você já puxou ali? Então, vamos lá. Primeira taça gêmeos de futebol feminino, na Arena Centro, é Roneli Joias, as deles, Céu e Fênix. Então, pela semifinal, dia 11, tá certo? Dia 11 de dezembro, essas garotas aí do Fênix, o Fênix aí do lado direito, aí de quem olha pra essa foto bonita aí, né? E as meninas do Fênix estarão disputando, pra ver quem chega à final, contra a equipe da Asdenicelda, certo? Lembrando que Asdenicelda é aquele time máximo ali, que agora, recentemente, foi campeã brasileira de futebol, só sai. A outra foto, já que vamos na sequência, a outra foto do Brazuca, né? Brazuca é um time sub-13, que ontem, nesse domingo, fez bonito aqui pertinho de casa, ali o filho do José, um amigo meu, o Isaac, né? E aí a Arena é o Sinho, é o Sinho que já se encontra aqui em Porto Velho, né? Grande é o Sinho, e ontem esses meninos aí do Brazuca tiveram que fazer e meteram 9x0 na escolinha do pessoal lá do Sinho, tá certo? Da Arena é o Sinho. Então, sub-13, hoje, por exemplo, hoje sai um placar desse, amanhã eles revestem o placar, então é assim mesmo, essa menina, o que vale é brincar, o que vale é se, vamos dizer assim, se entormar, né? Na minha época teve o entormar, né? Hoje é compartilhar, hoje é se juntar, hoje é falando em grupos e muito bom o espaço, muito legal, aqui pertinho de casa, aqui no Garapé. A terceira, primeira, segunda, terceira foto é daqueles dos dois atacantes, Niltinho, Niltinho e Pauzinho, olha o nome das férias, Niltinho, olha aí, Niltinho e Pauzinho, os atacantes aí da equipe do AFA, tá bonito esse fundo aí atrás, né? Amigos do futebol amador, o Niltinho estreando aí pela equipe do AFA, o Pauzinho já é antigo, né? Já é o atacante mais antigo e nesse domingo empataram em um a um contra o time chamado Dente de Leite, imagina, o Dente de Leite, né? Aí é o dente o que? Esse pessoal, né? Já que você acertou. Parabéns aí, Pauzinho, prazer, Niltinho que tá estreando aí pela equipe do AFA, tá certo? Logo, logo quem vai jogar essas moletas sou eu, que voltava a ter uma molinha. Mas Carlinhos do Itaú não deve ter jogado, né? Mas tudo bem, já conseguimos um empate na arena lá da Vila Manuel Sáfrio, aí em Fortaleza, e vamos em frente, vamos em frente, e agora vem aquele famoso, né, time da Série A, que pela primeira vez chega a Libertadores, e aí eu ainda tô vibrando desde sexta-feira, meu caro Arnold, é justamente ele, meu leão do PC, Libertadores, tá bem aí? Soi louco por ti, América, né? Então, Libertadores, sexta-feira, o Fortaleza veio da equipe do Juventude, e aí hoje, daqui a pouco, a noitinha já joga contra a equipe do Cuiabá. Mas, com os resultados desse final de semana, o Fortaleza, que já estava na fase pré-Libertadores, agora está na fase grupos. Então, tem pelo menos três jogos aí contra a Boca Juniors, contra... Rapaz, eu tô torcendo que seja logo o time do final do Maradona, né? Gangue o Maradona, craque de bola, o Boca, né? Boca do Yarle. Rapaz, eu vou lá, né, na Libertadores, prazer, sou em Fortaleza. Isso! Tomara que eu não tire, né, os programas lá. Mas não vou tirar, não. Não vou tirar, não, né, né, lá. Não sei, Danadinho, obrigado aí, o seu gado... Não, você é Santos, né? O Santos também pode chegar lá, viu? O Santos pode chegar também na fase de pré-Libertadores. Hoje tem mais o final da rodada 37, a penúltima rodada do Brasileirão. E, repito, Fortaleza já classificado, joga contra o Cuiabá hoje, joga quinta-feira contra o Bahia. Parabéns a todos os tricolor. Denis, aqui da série C para o Libertadores, a volta por cima do Fortaleza. Rapaz, você foi esquecendo, a gente tinha mandado isso pro Ardinho. Obrigado, Ardinho. Mandar aqui um abraço pro Denis, que é embaixador dos Leões, aqui em Porto Velho. E eu sempre tô participando aí de um programa lá na Fortaleza, na Rádio Activa, Activi, né? Justamente em função do Denis me convocar pra fazer parte, tá certo? Inclusive, sábado eu participei. Obrigado aí, Denis. Obrigado ao grupo aí que eu faço parte. E parabéns a todos os tricolores. A última rodada de fotos é com relação ao Sub-17. É claro que hoje iríamos falar do Sub-17. Até porque aconteceram os jogos de ida da semifinal. E a equipe do Porto Velho, eu falei, Porto Velho, falei, né? Escrevi lá no meu blog. Porto Velho meteu a mão no bolso aí com o novo presidente, meu caro Jetson Robo, tá certo? E trouxe três atletas do Sub-17 pra reforçar essa equipe do Porto Velho. E acabaram realmente fizeram a diferença, né? Ontem, por exemplo, Arthur e Vinícius e João Pedro. João Pedro já é aquele cracão de bola deles aí do Porto Velho, que eu não conheço ainda. Não vi jogar a equipe do Sub-17. E ontem aqui no CT do Rondoniense, no Luiz Quimarães, fizeram 3x0 na equipe do Guaporé. Mas o Guaporé, ultimaço. No primeiro tempo, 0x0. O Guaporé em cima, né? Em cima. E comandado aí pelo Zanetti. E vou dizer uma coisa. O jogo de volta, quarta-feira, lá no Cassolão, o bicho pega, né? Mas quem faz um placar de 3x0 pode muito bem não ir de sapato alto, né? De chuteira alta, tá certo? Tem que chegar lá e pelo menos um empate pra poder... Pode perder até de 3x0, pode perder até de 2x0. Tá certo? Dois gols de diferença. Pode perder até por dois gols de diferença que já tá na final do Sub-17. Tá certo? E esse, pelo que eu sei, é a primeira vez que o Porto Velho chega a uma situação dessa. O outro jogo foi justamente Havaí e Saint-Germain. Ou Saint-Germain e Havaí, lá no Biancão. Esse outro, o Arnold, isso, isso. O escudo do Havaí, que é o bicampeão atual, bicampeão, Rondoninha Sub-17. Chimaço também. Fez 1x0 no Saint-Germain. Mas esse Saint-Germain é outro tipo que fez algumas modificações. Até exposto tudo Saint-Germain, de Giporaná. Tá certo? E o Saint-Germain virou pra 3x1. Então, placar final, 3x1 pro Saint-Germain, lá no Biancão. Jogo de volta aqui no CT do Rondoniense. E aí, a equipe do... O Saint-Germain pode até perder por 1x0, né? 3x1. Pode perder por uma diferença de um gol. Que já tá também na final do Sub-17. Tá certo? Então, o Havaí vai ter que reverter essa situação. Até porque, se fizer dois gols de diferença, 3x1, aí empata e vai pros pênaltis. Direto pros pênaltis. Não tem prorrogação. Até porque, devido ao horário também, né? Esse campeão tem iluminação. Mas o jogo, marcado pras 15h45, 15h. Portanto, o jogo de volta do Sub-17. Tá certo? Dia 8. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Os meninos aí nem descansam nada. Mas essa idade mesmo. Você queria jogar. Na época, eu jogava, jogava todo dia. Olha, hoje o nosso esporte.com fica por aqui. Quem mais queria falar? Com relação ao Brasil, que eu já falei. Tá tudo em dia. Ah, rapaz! Esse Arna de Milero. Amistoso das Estrelas. Terceira edição. Tá certo? Já tem várias cestas já arrecadadas. Dia 12. Viu, Valdosa? Quem tem mais aí pra mandar notícia, mande aí pra gente fazer mais essa chamada quarta-feira. 8, 8, tá certo? Ainda dá até 12 de sábado. É isso, o Arna? Domingo, né? Domingo. 9 da manhã. Então, até pra sexta-feira, a gente coloca aí mais uma chamadinha aí pra vocês. Pra dizer quem vai participar já. O Júnior Lopes já fez a chamada lá direto da Tailândia. Quem por aqui, o Guarate joga. O Juliano César joga. Quem mais aqui, o que eu já fiz. O Souza, tá certo? O Cabelo. Esse pessoal todo aí vai participar desse jogo das estrelas. E pra arrecadar cesta básica, né? Pra as famílias mais necessitadas. Então, é um gesto muito bonito aí do pessoal, dos amigos do Valdosa, Valdosa do Banjo. Nós estaremos por lá, eu e o Arnold Fox, fazendo essa cobertura, se Deus quiser. Olha, um abraço, um abraço pra vocês, muito boa tarde. E ficamos por aqui, quarta-feira, de volta, aqui neste mesmo Bate Canal, pra trazer as notícias do Sub-17, do Futebol Society, da ginástica rítmica. A ginástica rítmica que teve disputa, teve um evento lá em Vilhena, tá certo? Mas quarta-feira eu trago alguns dados, alguns resultados, deste final de semana da nossa ginástica rítmica. Ficamos por aqui com você, Arnold. Um abraço a todos e até quarta-feira. Obrigado.